E atenção, um verdadeiro mutirão foi realizado para promover a limpeza no Bosque dos Buritis, aqui na região do Setor Oeste, em Goiânia. Então, na verdade, foi feita uma limpeza ali e muita coisa que foi encontrada acabou chamando a atenção aqui comigo, ao vivo, está a Ana Paula Araújo Rocha de Assis. Ela é diretora de gestão ambiental da AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente. Ana, boa tarde. Boa tarde, Oloares. Boa tarde aos telespectadores. Bom, Ana, não seria nem um exagero a gente dizer que o Bosque dos Buritis acabou virando uma espécie de motel pelo tanto de preservativos e embalagens encontradas ali naquele local? Exatamente, Oloares. Os números são assustadores. Esse ano já retiramos de lá 3 mil preservativos. São 600 litros de sacos de resíduos que nós recolhemos ao longo de toda semana. Então, é uma quantidade de resíduo absurda, né, de um comportamento que não é o objetivo da unidade de conservação e do nosso bosque. O ideal é que as pessoas vão para lá para interagir com a natureza, para ter um contato direto com a nossa flora e fauna, e não para se tornar um local de descarte de resíduo, né, o nosso famoso lixo aí. E, realmente, nós ficamos muito impressionados hoje com essa catação que fizemos lá. Foi um dia que teve o envolvimento de usuários do parque, servidores da AMA, e, realmente, assim, foi bem forte, assim, para a gente sensibilizar da importância da gente cuidar dessas nossas áreas verdes, das unidades de conservação da nossa cidade. Diante disso, né, alguma medida pode ser tomada? O que a gente vê aí de preservativos nessa região não é brincadeira. Alguma medida para melhorar a segurança, ou, pelo menos, para tentar ali organizar a frequência do parque? Sim, nós vamos intensificar, tanto com os nossos servidores do parque, né, os que trabalham na manutenção do parque, e também vamos ter o apoio da Guarda Civil Metropolitana, que vai intensificar as rondas e as abordagens no interior do parque, porque, como você pode ver aí bem nas imagens, o problema acontece na parte da mata, que é mais fechada. Então, nós vamos intensificar esse trabalho, tanto da segurança, e, com isso, a gente espera que esse tipo de descarte, porque não é só de preservativo, Loares, achamos muitas garrafas de cerveja, garrafas de plástico, peças, assim, de metal, jogadas, descartadas, latinhas também de cerveja, refrigerante, mas o mais chocante mesmo são os preservativos. Mas, assim, a segurança vai ser intensificada com o apoio da Guarda. Agora, esses frequentadores estariam, inclusive, praticando o sexo durante o dia ou durante a noite? Qual que é o horário aí que, inclusive, a Guarda vai dedicar um período maior de fiscalização? É, a prática desses frequentadores que utilizam o bosque para parte sexual é, principalmente, no período noturno, mas também há casos, há relatos de pessoas que utilizam durante o dia. Então, ou seja, diante disso, vocês vão rever a forma de fiscalização também no parque, né? Exatamente. Vamos intensificar, né? Agora, intensificar ainda mais. Aí, eu quero agradecer, então, a Ana Paula Araújo Rocha de Assis, que é diretora de gestão ambiental da AMA, Agência Municipal do Bem Ambiente, é assustadora a quantidade, né, de embalagens de bebidas, de refrigerantes, cerveja, e, principalmente, preservativos usados no bosque dos Muritis, que é um dos principais cartões postais de Goiânia. Ana, muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde para você. Eu que agradeço, Oloares. Agradeço em nome também do presidente Luan, do prefeito Rogério Cruz. Muito obrigada por essa oportunidade da gente relatar ainda mais para a população e contar com o apoio e a mudança de comportamento e cuidado com os nossos parques. Obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado. Infelizmente, não só o Bosque dos Muritis, mas praticamente todos os bosques e parques de Goiânia, viraram realmente motel. Você vai ali no Jardim Botânico, lá a quantidade de preservativos ali realmente chama atenção também. Em frente ao Parque Mutirama também, ali virou um motel. Toda vez que se vai fazer uma limpeza, encontra centenas e centenas de preservativos usados, ou seja, parques que deveriam ser utilizados para visita, para contemplação ao meio ambiente, se transformaram em verdadeiros motéis em áreas abertas aqui em Goiânia.